Bem-vindo à remota ilha de Geórgia do Sul, onde reside uma das maiores colônias de pinguins-rei do mundo. Cerca de 400 mil desses majestosos pássaros povoam esta terra distante, mostrando-nos a verdadeira resiliência da natureza. Os adultos embarcam em longas jornadas pelo oceano, em busca de alimento para seus filhotes, que aguardam pacientemente seu retorno. Aqui, não há líderes, mas sim uma sociedade complexa e harmoniosa, onde cada um desempenha seu papel vital. E as trilhas para o mar revelam a ordem eficaz dessa cidade de pinguins, onde mudança e crescimento são partes essenciais da vida.